Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, aqui ó, Domingão Deixa eu falar minha filha Ó, Domingão gente, eu tô aqui assistindo o jogo aqui do Brasil e Croácia Primeiro tempo 0x0 ainda, e eu tô aqui vidrado gente, vidrado no jogo, e a Anny quer que eu vou buscar frango, frango assado, vê se pode isso, eu falei pra ela, espera acabar o primeiro tempo, ela buscar o frango tudo, gente, deixa aí no comentário aí, se você também atrapalha o seu marido assistindo o jogo, entendeu? ó, quem tá assistindo o jogo, e você pede pra ele buscar alguma coisa pra você deixa aí no comentário, se você faz isso também ou é só a Anny que faz isso, entendeu? A Anny quer que eu vá lá buscar frango assado agora, gente, por favor ó, tô assistindo o jogo aí, ó, vai acabar o primeiro tempo, aí eu vou lá buscar o frango pra você tá, amor? Tá Vamos, Brasil! Gente, agora que o Reginaldo já foi lá comprar o frango, eu queria dar uma dica pra vocês como ele mesmo disse, hoje é domingo gente, mas sabe aquele domingo que você tá com preguiça de fazer aquele almoço elaborado, porque eu acho assim, né, que todo domingo é dia de fazer aquela comidinha gostosa aquela comida diferente do que você comeu durante a semana, né? Mas, hoje tá frio, eu estou com preguiça então eu vou dar pra vocês aquela dica pra você fazer um almoço rápido gostoso, gente, então o Reginaldo foi comprar o frango e eu vou fazer então o arroz temperado só que também não é aquele arroz temperado todo elaborado, é um arroz temperado gostoso, gente, e simples de fazer rápido de fazer também então eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes que eu vou usar e vou ensinar passo a passo pra você fazer também no domingo aí, que você estiver com preguiça de fazer almoço então bora comigo então, gente, os ingredientes também aqui é bem simples ó, eu tô usando aqui duas xícaras de arroz, tá? aqui eu vou usar dois dentes de alho grande e uma cebola picada essa cebola é pequena, gente, eu vou picar ela todinha porque ela é pequena aqui eu vou usar meio pimentão, tá? eu adoro colocar pimentão assim, arroz e aqui tem colorau sazon calabresa eu cortei a calabresa picadinha bem pequenininha, ó e aqui tem um milho verde, gente e aí os passos são bem simples, gente primeiro eu vou fritar a calabresa depois eu colo, acrescento o alho e a cebola e o pimentão depois eu dou uma fritada no arroz coloco junto pra ele dar uma refogada e aí vem o milho, o sazon e o colorau, tá bom? vou mostrar pra vocês então a calabresa e aí o o o o Tchau, tchau Pronto, gente, coloquei a água aqui, ó Agora você vai deixar ele cozinhar como se fosse o arroz normal, gente Não vai mudar mais nada Você vai deixar a água secar, você vai tampar E depois você vai, se precisar colocar mais água, você coloca Se não, é o mesmo jeito que você cozinha o seu arroz Você vai cozinhar esse daqui, tá bom? Ele vai começar a ferver agora Gente, mas o tchan do nosso almoço Tá aqui, ó Olha isso Nosso franguinho assado que ele já trouxe Vamos ver se tá bom Esse frango de arroz nosso escolheu, né, gente? Foi ele que escolheu Tcharam! Dá uma focada aqui, olha isso Gente, vocês sabem, né? Aquele tchan do domingo Domingo pro domingo ficar especial Nada melhor que um franguinho assado, ó Ai, gente, olha isso Não vou nem tirar do saquinho pra ele não esfriar muito até o arroz tá pronto Mas olha isso, gente, olha isso Olha que delícia Quem resiste a um franguinho assado assim de padaria, olha que delícia Ah, gente, outra coisa Eu queria falar pra vocês Que a gente tá concorrendo ao prêmio de influenciadores digitais 2018 Eu já falei sobre isso pra vocês aqui no canal Vou tá falando de novo pra quem ainda não votou na gente, meus amores A gente tá muito feliz de estar participando desse concurso, gente A gente tá na categoria família A gente nunca participou de nada, gente De nenhum prêmio É o primeiro concurso que a gente tá participando Então eu queria tá convidando a você até ir votar na gente lá O link tá aqui na descrição do vídeo É só clicar no link direto lá, tá votando na gente Eu tenho certeza que o seu voto vai fazer muita diferença Vai tá ajudando muita gente pra ter uma chance de se classificar, tá bom, gente? Gente, nosso almoço está pronto Vou mostrar aqui pra vocês agora como ficou o arroz, ó Olha só, gente, que delícia que ficou, meu arroz E aí pra acompanhar, aquele franguinho, refrigerante Bora almoçar então com a gente Gente, olha só a Laurinha de lacinho Filha, mostra pro pessoal seu primeiro lacinho Olha como ela ficou linda, gente É o primeiro lacinho que deu pra amarrar no cabelinho dela Porque ela tem pouquinho cabelo, ó E agora deu pra amarrar o primeiro lacinho Que bebê mais linda Oi, tia, tudo bom? Oi, tia, tios Olha meu lacinho, que lindo, gente Manda beijo com o seu olhacinho É, meu amor Manda beijo Olha Ela tá vendo os passarinhos, gente Ela vê um passarinho e ela fala Olha Cadê, filhos, passarinhos? Olha Lá no fundo, olha 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 Olha, gente, a visão que ela tá olhando Ela tá olhando pro céu aqui, ó Lá naquelas árvores, às vezes passa um passarinho Ela fala, olha Olha Aí lá, ó Nossa visão, que ela tá olhando o mar lá no fundo Olha Hoje o dia tá bem no blanco, tá frio aqui Olha Olha Ela tá falando ainda Olha Olha Fala olhinha Olha como que eu tô linda, gente Olha 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 Manda beijo Beijo Olha, tia, 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 tia Manda beijo Olha, olha É o vovô, filho Dá beijinho no vovô Dá beijinho no vovô, filha No bisa Aqui o bisa, ó Dá beijinho no bisa Dá Ai, meu Deus Dá beijinho no bisa, avô Dá É o bisa-avô da Laurinha É o bisa-avô da Laurinha Dá beijinho nele Ó, a mamãe vai dar, ó Ahá Você descobriu o lacinho Não deu muito certo, né, filha Durou meia hora Você quer pôr de novo? Não tira esse laço Não tira, não tira, não tira Não tira o laço Você tá tirando tudo o laço É Gente, eu não sei se eu já tinha comentado com vocês sobre essa almofadinha, ó A gente ganhou no dia das mães O Reginaldo, o irmão dele e o tio dele fez pra todos nós Eu ganhei uma A avó do Reginaldo ganhou outra E a mãe do Reginaldo também ganhou, gente, ó Em homenagem ao avô dele Tem a foto de todo mundo, ó Tem a minha do Reginaldo Tem do Yuri Tem do Igor Tem da mãe dele Tem foto de todo mundo Mas a foto em destaque aqui É a foto do avô dele O que foi, amor? O que foi? É a foto do avô dele, ó, gente Essa almofada eu achei muito linda Eu guardo ela com muito carinho de recordação Ao avô do Reginaldo E ele fica aqui na sala, ó A almofada fica aqui na sala A Laurinha vê a almofada toda hora E eu falo Dá um beijinho no bisavô, filha E ela vai dar um beijinho, gente Ela tem muito carinho por ele também Gente, peguei a Cícia aqui na cozinha agora E eu quero que ela fale pra vocês O que que ela tá fazendo O que que a senhora tá fazendo aqui pra nós, Cícia? Eu tô fazendo um mingau de maisena pra Laurinha Pra Laurinha? Só pra Laurinha? Não, aí eu tiro um pouquinho pra cada um Ah, então tá bom E o que que vai no mingau de maisena Da dona avó, Cícia, né, gente? Porque esse mingau É aquele famoso mingau da vovó O que que vai nesses ingredientes aí? Fala pra nós Vai leite Maisena Açúcar A gosto E gema de ovo E margarina Margarina Vai ficar bom, hein? Aí a pessoa faz o tanto que quer, né? Aí a pessoa faz a medida O tanto que ela quiser, né? Mas então, gente, ó A Cícia vai fazer esse mingauzinho pra Laurinha De noite Agora tá de noite Será que não vai ser só pra Laurinha, né, gente? Aí, gente Assim que tiver pronta A gente vai se servir aqui E eu volto pra mostrar pra vocês Como que vai ficar O famoso mingau da vovó A Cícia vai fazer esse 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 mingau da vovó O mingauzinho de noite, amor O mingauzinho da vovó, quem vai comer o mingauzinho da vovó? Gente, aqui tá o dela, que eu fiz um pouquinho Gente, esse aqui é o da Anne, viu, gente? Esse aqui é o meu O seu também tem um monte de folgado Você quer essa mulherzinha ou quer uma grande? Tá bom, meu Deus, dá um beijinho Olha, gente, a avó dele trouxe pra ele, hein, desfolgado Deixa eu ver o seu, a quantidade que tem, você tá falando o meu Olha lá, tem mais que o meu, tem mais que o meu, gente O meu tem mais mesmo Eu sou a rainha do ar, o meu tem que ter uma Você vai comer deitado? Muito obrigado, vó Peraí, peraí Olha, gente, fica afogado, gente Não é uma boquinha, não Não, não é uma boquinha, não Não, não tem nada dele Mas eu sou do meio Não, vamos todo mundo comer assim, da mão da gente Tá bom, amor? Gente, a Laurinha não quis comer sentadinha no lugar dela Porque, ó, o que ela já faz, ó Ela quer comer andando, gente, sozinha Já tá andando já? Então, aqui só Segura, filha, segura Começou a andar, o que ela mais gosta de fazer É ficar andando de um lado pro outro Olha lá, gente, olha pra isso Agora ela anda de um brinquedo pro outro Olha só o que ela faz com os brinquedos dela É assim que você brinca com o Pocotó, filha? Eu tô rindo sozinha Dá beijinho no Pocotó, filha Dá beijinho nele Dá beijinho nele Ela vai vir atrás de mim, gente Ela vem nas minhas pernas Você mesmo aperta já o Pocotó, né, amor? Cadê o Pocotó? Cadê, filha? Cadê? Cadê, filha, filha Cadê, 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 filha Cadê Cadê, filha Somers gone, I'm latching on Don't even know your name But you're still